Um conhecido meu, uma vez me disse que pra uma relação funcionar, pra dar certo, precisa de 100% de amor. Pra ser algo recíproco, com certeza seria 50% seu e 50% do seu parceiro. Mas tem um porém, nem sempre vai dar certo esse 50-50. Às vezes você vai acordar num dia ruim, só vai conseguir dar 10% e a outra pessoa vai ter que ir lá completar com 90%. Às vezes você vai ter que colocar 70%, porque a pessoa só tá conseguindo 30%, ela tá tendo um dia ruim, não tá dando certo as coisas na vida dela. De extrema importância que sempre exista 100% de amor, mas compreenda que nem sempre vai haver esse 50-50. Não deixe sua relação desgastar, não se deixe levar pelos dias ruins, pelos acontecimentos. Quando você não conseguir se dedicar ao máximo pro relacionamento, a pessoa tem que vir e completar. E tem que ser tudo recíproco, quando a pessoa não conseguir, quando a pessoa tiver tendo um dia ruim, você precisa ir lá e completar. É só assim que vai funcionar, é só assim que vai dar certo.